Eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta que desenvolve aplicativos Java Que o Cyber é a única ferramenta no Brasil que faz isso Eu tenho mais de mil horas de programação em cima dessa ferramenta Então, portanto, muita dedicação, muito tempo em cima disso aqui Muito conhecimento adquirido também Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço Olha só como é fácil criar um programa inteiro em Java Então vocês veem aqui, por exemplo, escolhe a base de dados Firebird, MySQL Postgre, Oracle, Axis, para qualquer um disso aqui está funcionando Vamos pegar aqui o Axis, Sys, vamos dar um nome aqui de um sistema aqui SysStock, por exemplo, só que não existe essa base de dados Eu vou clicar em terminei, vou clicar em conectar Eu posso dizer que ele vai dizer que esse banco de dados não existe, está vendo? Banco de dados inexistente Então vamos fazer o seguinte Não é estoque, é estoque Beleza, não criei usuário, também não criei senha Vamos conectar agora Opa, conexão realizada com sucesso Conectou agora, basta a gente vir aqui em tabela seus campos Automaticamente vai aparecer aqui todos Todos os minhas tabelas daquela base de dados Vamos pegar aqui clientes Mandando listar os campos, apareceu aqui todos os campos daquela tabela Tá certo? Então eu quero criar um formulário que tenha todos os campos Vamos clicar aqui em gerar classe Arquivo clientes.java Vamos abrir a ferramenta gel e vamos Ou qualquer outro editor Vamos abrir aqui então o arquivo clientes E vamos compilar ele Se você descer aqui, pessoal, vejam aqui Ele já gerou automaticamente Tudo isso aqui prontinho Tá certo? A compilação terminada Vejam bem aqui Ou seja, mais de 400 linhas Ele gerou em questão de alguns segundos Vamos mudar, executar essa nossa aplicação E você verá então, pessoal O que o formulário estará criado Então, pessoal Uma maneira muito rápida Fácil de se criar um aplicativo java Vejam bem aqui, olha só Já criou o arquivo, o formulário Já conecta com o banco Já insere, já navega Já inseriu todos os botõezinhos aqui Tu pode clicar no novo Já digitar, já cadastrar Tu pode vir aqui, por exemplo, pesquisar Aqui, eu quero pesquisar por Neri Já me trouxe aqui automaticamente Eu quero digitar aqui Fabiano Fabiano Vejam bem que já me trouxe O Fabiano já fez Já converteu para maiúsculo, minúsculo Trouxe aqui Mesmo que eu digitei aqui em maiúsculo Já trouxe igual aqui Então, pessoal Tudo isso aqui Prontinho, prontinho Tu pode ir lá Vamos selecionar algum desses campos aqui Que eu não queira Por exemplo, uns Porque eu não quisesse Ter esse campo endereço aqui Então, vamos fechar ele Vamos abrir aqui Nossa ferramenta Vem aqui E vamos clicar Vamos selecionar Todos os campos Menos o endereço Tá certo? Menos o endereço Opa Fax Muito bem Agora eu quero gerar um ferramenta Só com os selecionados Veja bem Já não me trouxe o endereço Opa Só os selecionados Gerar classe Gerar Papá Tá gerando Pronto Já gerou Vamos ver aqui Vamos compilar de novo Ele já atualizou Tá? Vamos aguardar aqui Vamos executar esse ficheiro Vamos terminar aqui Terminou a compilação terminada Executar ficheiro E agora então Ele vai executar Essa mesma Essa mesma tabela Vai criar um formulário Para ela Sem ter aquele campo Endereço Veja bem aqui Não tem o campo endereço Já reposicionou Os demais campos Tá ok? E assim tu pode fazer Tu pode vir aqui E selecionar Por exemplo Um outro formulário Deixa eu pegar aqui Vamos pegar uma outra tabela Por exemplo Aqui eu quero Cidades Ou categorias Por exemplo Todos os campos Categoria Beleza Vamos gerar a classe De novo Se tu clicar aqui No A Aqui ó Veja Opa Veja bem Que ele já gerou O categorias Aqui Estão vendo Vamos voltar pra cá Já gerou Aqui Opa Já gerou Aqui Vamos voltar Aqui pro gel Poderia agora Simplesmente abrir Categorias Compilar Ele Executar E pronto Mais um formulário Prontinho Então pessoal Tudo isso aqui Já Já conectando Com o banco Já Inserindo Já navegando Por exemplo Esse aqui é o código Que ele gerou automaticamente Pra gravar Registro Insert Into Categorias Código SQL Pessoal Imagine uma ferramenta Que faça tudo isso Em questão de alguns segundos Tu cria vários formulários De uma aplicação Então Realmente é muito prático Tá ok Então essa aqui É a ferramenta Da minha vida Digamos assim Dediquei muitas horas Do meu tempo Pra desenvolver Essa aplicação Mas poderá ser muito útil Para estudantes Para empresas Tá ok Se vocês querem Posso mostrar o código Fonte Aqui que eu desenvolvi Aqui está o código Fonte Eu desenvolvi ela toda Com a ferramenta Netgeans Certo Então tudo Todos os passos Foram resolvidos Já há mais de um ano Que eu estou ensino Nessa mesma aplicação Por exemplo Aqui Aqui é onde eu escolho O tipo de banco Vejo bem Que ele já Direciona Para o banco de dados Que eu selecionei Tá certo E assim está indo Ok Qualquer coisa Podem me mandar um e-mail Que eu posso dar Mais algumas explicações Sobre isso aqui Estou produzindo Novas videoaulas Estou melhorando Essa ferramenta E com certeza Poderá ser muito útil A todos vocês Valeu pessoal Um abraço Tchau